Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o melhor envio na sua loja pela plataforma da WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é ter acessado o painel administrativo do nosso WordPress. Então já estou aqui com o meu painel do WordPress aberto. E agora nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos clicar na opção chamada Plugins. Então basta clicar. Será então aberto a página de plugins e aqui vai listar todos os plugins que você tem instalado na sua loja, no seu WordPress. E o que você irá fazer é vir acima e clicar no botão Adicionar Novo. Será então aberto a página de biblioteca dos plugins do WordPress. E agora nós iremos no lado direito, na barra de pesquisar plugins, iremos clicar e digitar Melhor Envio. Então nós vamos pesquisar com o Melhor Envio. E ao pesquisar, logo na primeira opção vai aparecer o plugin chamado Melhor Envio. E nós vamos clicar no botão Instalar Agora. E após instalar, nós vamos clicar no botão Ativar. Prontinho, agora o plugin do Melhor Envio já foi instalado com sucesso. E nós precisamos instalar mais um plugin que ele vai exigir. Então nós vamos novamente acima no botão Adicionar Novo. Na página seguinte agora, como eu instalei o plugin do Melhor Envio, ele já deu algumas notificações que a gente precisa fazer. Então nós vamos no lado da direita, em Pesquisar Plugins, e vamos digitar a palavra Brasil, porém com Z. Então a palavra Brasil em inglês, que é Brasil, só que no lugar do S vamos procurar por Z. E ao pesquisar Brasil com Z, vai aparecer o plugin chamado Brasilia Market on E-Commerce, que é criado pelo Claudio Sanches, que é um desenvolvedor brasileiro que faz diversas integrações para ajudar a gente. Então o que nós vamos fazer é vir nesse aplicativo e clicar no botão Instalar Agora. E após instalar, basta clicar em Ativar. Prontinho, já ativou com sucesso. Aqui ele tem algumas notificações acima, eu vou clicar em Fechar e Ignorar essas notificações. E agora então eu já tenho o plugin do Melhor Envio e o plugin do Brasilia Market on E-Commerce. E agora nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, até abaixo, no botão escrito Melhor Envio. Então vamos clicar. E ao clicar ele vai abrir uma página pedindo o meu token. Então aqui a gente vai ter que inserir o token de integração do Melhor Envio. E o que nós vamos fazer é abrir a plataforma do Melhor Envio. Então aqui eu já entrei no site do Melhor Envio.com.br e loguei na minha conta. Então você vai fazer a mesma coisa, você já apresenta uma conta criada e vai logar na sua conta do Melhor Envio. E aqui nós iremos no lado da esquerda, no menu lateral, até o botão chamado Integrações. Nós iremos clicar. E após clicar, vai abrir um submenu e nós vamos escolher a opção Permissões de Acesso. Basta clicar. Será aberto uma nova página de Permissões de Acesso. E aqui nós iremos no lado da direita e vai ter um botão chamado Gerar Novo Token. Nós vamos clicar nele. Será aberto um aviso sobre gerar um novo token e usar um aplicativo externo. Nós clicamos abaixo ali, concordo com as condições. E vamos clicar em Avançar. Na página seguinte ele vai pedir para gerar um novo token. Aqui você vai colocar o nome do token, você pode colocar o nome que quiser. Eu vou colocar como WordPress, que é apenas um nome de identificação. Você pode colocar o que quiser. E aqui na opção de Permissões, eu vou clicar em Selecionar Todos. Prontinho, feito isso, vou no lado da direita abaixo e clicar em Gerar Token. Prontinho, agora ele já gerou o token de acesso. Tem um código bem grande. O que eu vou fazer é vir em Copiar Token. Então vamos clicar. Ele vai copiar automaticamente para o seu Ctrl C. E agora você pode voltar para o WordPress. E ao voltar para o WordPress, basta vir no campo onde está escrito Token e dar um Ctrl V para colar. Após colar, iremos abaixo, no lado da esquerda, e clicar em Salvar. Será então aberto? A página de Configurações Gerais. E aqui você vai escolher a origem dos envios. Então você vai colocar de onde está saindo os seus envios. Aqui ele vai puxar as configurações do melhor envio. Eu vou colocar como meu endereço. E ele então vai preencher as informações da etiqueta, que serão enviadas em pré-se lá do melhor envio. Aqui você pode colocar CNPJ, descrição estadual e CNS, se você tiver. Em seguida vai ter outras configurações de entrega. Então você pode selecionar a agência da GEDLog, o sistema do correio centralizado. E aqui você vai selecionar todas as agências conforme o seu endereço, se você for utilizar. Então, por exemplo, se você não utilizar a GEDLog, você não precisa configurar. Se não usar o sistema do correio centralizado, não precisa, log. E você só vai configurar os que você for utilizar. Abaixo tem a opção Opções para Cotação. Vamos deixar sempre na opção Asegurar Sempre. Em seguida vai ter a opção de Embalagem Padrão. E aqui você pode colocar as medidas padrões das embalagens que você utiliza. Então, caso algum produto seu não tenha medidas, ele vai utilizar essas medidas como padrão para calcular o frete do seu produto. Então, é recomendado todo produto ter a medida e o peso dele, mas se não tiver, ele vai usar esse aqui como padrão. Abaixo tem a opção da Calculadora. E essa é a Calculadora que vai aparecer na página de produtos. Então, tem a opção de Exibir a Calculadora na tela de produto. E você pode selecionar onde você quer. Você pode colocar por padrão antes do botão de compra. Pode não exibir. Eu vou colocar na opção Depois do botão de compra. E caso você queira colocar em alguma página, você pode usar o Shortcode para exibir a Calculadora. Por fim, feito tudo isso, vamos abaixo no botão da esquerda em Salvar. Ele foi salvo com sucesso. Agora, o que nós vamos fazer é adicionar o sistema de envio, do melhor envio no e-commerce. Para isso, vamos no lado esquerdo, novamente no menu lateral. Agora, na opção do e-commerce, nós vamos colocar o mouse em cima da palavra e-commerce. Vai abrir o menu lateral e nós vamos na opção Configurações. Na página de configurações, ele vai abrir na aba Geral e nós vamos vir acima na opção na aba de Entrega. Vamos clicar. E aqui, Entrega, vai ter a opção abaixo Áreas de Entrega. Então, aqui ele vai mostrar todo o sistema de área de entrega. Ele vai explicar o que é. E nós vamos clicar no botão azul escrito Adicionar Área de Entrega. Então, a primeira coisa na configuração de uma nova área de entrega, ele vai pedir o nome da área. Então, você pode colocar qualquer nome. Eu vou colocar apenas como Entrega. Isso aqui é uma nomenclatura. Apenas abaixo a região da área. Ou seja, onde esse sistema vai fazer a entrega. Se você quiser, você pode configurar vários sistemas de entrega. Você pode configurar transportadoras, o correio independente. E você pode configurar onde os sistemas vão entregar. Então, eu vou dizer que o melhor envio vai enviar para todos os locais que eu quero. E aqui você consegue colocar. Por exemplo, eu vou selecionar o Brasil. Então, se eu botar no Brasil, eu posso apenas configurar estados específicos. Então, se você só entrega para São Paulo, você consegue configurar apenas para São Paulo. Se entrega apenas para o Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro. Ou se entrega para dois estados, você consegue colocar dois estados. O que eu vou fazer é selecionar a opção do Brasil. Então, ele vai em sistema para todo envio nacional. Agora que eu defini para onde ele vai integrar, nós vamos na opção métodos de entrega. E aqui nós vamos clicar no botão adicionar método de entrega. Ao adicionar, vai aparecer um pop-up no meio da tela para a opção que a gente pode selecionar. O padrão vem como taxa fixa. E ao clicar, ele vai dar a opção padrão, que é o taxa fixa, ou frete grátis retirado no local. Fora isso, agora vai aparecer todas as opções disponíveis pelo melhor envio. E aqui você não vai adicionar todas. Você vai adicionar apenas as que você usa. Então, por exemplo, você pode utilizar a opção do correios do pack. Então, eu utilizo o pack no envio. Eu vou selecionar o pack e vou adicionar método de entrega. E você vai fazer isso com todos os temas. Então, adicionar método de entrega. Vou clicar e vou, por exemplo, correio sedex. Então, eu vou colocar o correio sedex, adicionar método de entrega. A maioria das lojas só trabalha com sedex e com pack. E você, dando mais de uma opção para o seu cliente, ele pode colocar o CEP dele e ver qual que é o mais em conta. E o tempo de entrega. E ele pode escolher qual que ele vai optar. Caso você trabalhe com transportadora, tenha transportadora na sua cidade, você também pode selecionar. Então, tem a opção, por exemplo, o gedlog package, tem a opção da log, que é tanto o express quanto o coleta. Tem a opção do azul. E aqui você vai colocar o sistema que você desejar e que você tiver como utilizar na sua cidade. Então, eu vou colocar, por exemplo, o gedlog package e adicionar método de envio. Feito isso, então, agora vai ficar o correios com pack, o correios com sedex e o gedlog com sistema package. E você vai adicionar todos que você for utilizar e você também pode ver melhor essas configurações na plataforma do melhor envio. Feito isso, agora basta vir no lado da esquerda e clicar no botão salvar alterações. Prontinho, alterações salvas com sucesso. E após salvar, agora você conseguiu configurar o sistema do melhor envio corretamente na sua loja. Então, para mostrar um exemplo para você, eu estou aqui com a página de um produto aberto na minha loja. E vai aparecer, então, a simulação de frete, já que eu coloquei para exibir. E aqui eu vou informar o meu CEP e após informar, ele vai fazer um cálculo do frete e vai mostrar os que tem disponíveis. Então, aqui tem disponível a opção do correio do sedex e o gedlog package para o CEP que eu informei. Por exemplo, aqui do pack não tem, pois nesse endereço não entrega o sistema do pack. Então, só esses dois disponíveis. E aqui fala os prazos e também os preços. E o seu cliente também no carrinho vai poder utilizar o sistema de entrega. E agora, quando ele finalizar a compra, ele vai pagar pelo frete. E você vai lá conseguir acessar o melhor envio e gerar a etiqueta corretamente pelo melhor envio. Então, nesse vídeo eu ensinei para você como integrar, como configurar o melhor envio aqui com a sua loja no WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!